E ora boas pessoal, está-se vendo aqui o Moçãs da Couto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo mais ou menos, hoje estamos num sítio diferente. Estamos neste momento na Bélgica, como vocês sabem, eu trabalho cá, e hoje eu vou gravar um daily vlogzinho para vocês, é uma coisa pequena, nada de especial. Vou ficar agora nos amigos, vou-vos mostrar algumas coisas, vou-vos mostrar um bocadinho do meu dia aqui, num domingo à tarde. Hoje, o meu dia vai ser pequeno, vou agora só buscá-los, estou mais ou menos a 5 minutos aqui, na outra casa. Vou buscá-los agora, vamos agora buscá-los. E é isso, malta, por isso, fiquem aí com o vídeo, hoje também vamos ter live stream agora de tarde, também vos vou mostrar. E vamos buscá-los, por isso, até já. Vamos aqui no carrinho, é um polozinho, 1.200. Por isso, malta, vou tentar gravar aqui uns videozinhos, o pessoal está-me a pedir muito para trazer vídeos aqui na Bélgica. O gravar é fácil de gravar, percebem? Só que torna-se difícil para mim, porque eu trabalho durante a semana, trabalho sábado também, não há sempre muito para gravar, percebem? O gravar é fácil de gravar no ginásio, etc. Mas, gravar assim aqui, é só que um gajo vai dar uma bola, ou assim, um gajo pode gravar e mostrar alguma coisa para vocês. O gravar no ginásio é fácil, pronto, em alguns vídeos eu ia dizer assim, medo, sem problema nenhum. Agora, não é fácil gravar, tipo, gravar, tipo, diário, percebem? Tipo, eu posso passar o mês e só mandar-vos lançar um vídeo, ou assim, tipo. Neste momento estou a ir, estou a buscar os meus colegas. Está a chover aqui, o normal, não é? Porque agora estamos a entrar numa fase mais complicada. Mas já tinha assim um bocadinho de saudades de falar para vocês, ok, malta? Desde já, quem estiver a chegar ao canal, deixe o vosso like, subscreva e deem-me ideias, a sério, deem-me ideias aí nos comentários. O que é que eu hei de gravar aqui, ideias de vídeos que possa fazer aqui, podia fazer trollagens, meus amigos. Só que, claro, tipo, também estamos a lidar com pessoas, não é? Tenho quase toda a mesma idade do que eu, tenho quase toda a mesma idade do que eu, mas não é fácil, tipo, claro, não vou fazer assim uma trollagem, tipo, de uma pessoa, não é? Tipo, vocês vão entender. Mas quem sabe, quem sabe fazer assim um... Agora, maltinha, pá, digam-me ideias, o meu colega, o Paulo Costa, ele agora foi a Portugal, quando ele está aqui, pá, é sempre mais fácil darmos uma volta, etc, porque é fixe, ó pá, é das pessoas melhores que eu tenho comigo aqui, é a mesma melhor, sinceramente. Se eu estiver a ver este vídeo, um grande abraço para ti. Ele neste momento foi a Portugal, vai ter lá uma semaninha, e é isso, malta. E, pá, é mais porreiro com ele, estar aqui, porque, pronto, um guai sai, sai assim, se pudermos, vamos sairmos ao fim de semana, vamos dar uma volta, onde está a Holanda, ou assim, é mais fácil. Eu estou na fronteira da Holanda, porque muita gente também me pergunta, estou pertinho da Holanda, estou perto de Maastricht, aqui, estou perto de Liège, também não estou muito longe, estou a 15, 20 minutos, estou perto de Luxemburgo, já fui à minha tia, e vou lá voltar, por isso, se eu gravar, vou gravar vídeo para vocês. E é isso, malta. Hoje não vou mesmo gravar, assim, grande coisa para vocês, o que eu gravar eu vou mostrar para vós, mas eu também quero que vocês, tipo, também tenham um bocadinho de noção que não é fácil. Claro que eu olho para os vermelhos de todos que eu tenho, foi todo o meu esforço, todo o meu trabalho, que eu adoro fazer isto, vocês sabem, há muito tempo que eu adoro fazer isto. Estou a gravar com um iPhone 12 Pro Max, mas eu adoro fazer este trabalho, eu gosto de fazer vídeos, gosto de gravar para vocês, não é nada a questão de dinheiro, mas sim gosto de transmitir, gosto de muita gente que adora o meu trabalho, há muita gente que me apoia no Instagram, que vem daqui, vem do YouTube, vem de todo o trabalho que eu sempre tive, toda a dedicação, eu adoro fazer esta merda, eu gosto, gosto de passar tempo, gosto de gravar, gosto de, não sei muito editar, mas faço uma ediçãozita básica, mas isto sempre foi, isto é da minha longa, da minha longa idade que eu tenho de YouTube, desde os meus 14 anos que eu faço isto, e eu adoro fazer isto, tipo, eu não tenho medo de gravar, não tenho medo de falar com uma câmera, não, eu tipo, eu sei o que é isto, eu sei, eu sei, eu, eu, pá, adoro esta merda, eu gosto disto, e pronto, esmalta, vou-vos mostrar agora um bocadinho aqui do caminho, já estou quase a chegar também, isto é mesmo pertinho, mas vou-vos mostrar assim um bocadinho aqui o que é isto, claro que hoje não consigo-vos mostrar nada, também o tempo não está muito bom, mas é um bocadinho mais, este vídeo também é um bocadinho mais para falar para vocês, para vocês também entenderem, um bocadinho da minha vida aqui, é trabalho quase, e pronto, eu não saio, eu não gosto de sair, eu não gosto de sair, pá, à noite nem nada, os meus colegas até vão, mas eu não, eu não gosto muito desse ambiente, mas de pressa fico em casa, jogo assim um sessinho, ou assim um sábado à noite, e é isso a minha vida, malta. Pá, antes de mais, quero agradecer a todos também, por todas as mensagens que vocês mandam diariamente, a todos por este progresso que eu tenho aqui no YouTube, no Instagram, ou mesmo no meu corpo físico, a minha evolução, ainda não estou no momento que eu quero, tipo, o momento que eu vou trabalhar todo o ano, é para o verão que vem, ainda falta quase um ano, tenho um grande objetivo para mim, e quero mostrar a todos vocês que tudo é possível, vocês sabiam como é que eu era, vocês sabiam o peso que eu estava, eu mostrei para vocês, porque, muita gente também manda mensagens, tipo, Daniel, conta bem que vais ficar aí, tipo, isto não há data em congresso, isto não há data do tempo que vou estar cá, eu gosto de estar cá, tenho um bom ambiente cá, dou-me muito bem com o patrão, dou-me muito bem com os meus amigos, e é isso, malta. Por isso, pá, muita gente pergunta, conta bem que vais estar aí, eu não digo, não respondo, ou é um dia de cada vez, posso me lembrar, amanhã vão-me embora, percebem, tipo, isso é um dia de cada vez, e é isso, meu, um guai estar aqui é para ter uma vida melhor, estou aqui é para trabalhar todos os dias, e um dia mais para a frente eu vou fazer um vídeo, porquê que eu estou cá, porquê que eu vim para cá, eu não precisava de vir para cá, obviamente, eu tinha uma vida estável em Portugal, mas vim para cá porque tenho um objetivo maior para mim, e um dia, se vocês querem até, posso fazer um vídeo sobre isso, e sigam-me no Instagram, muito importante, porque eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas, também, e eu estou, a todos que me seguem cá, pá, sinceramente deixem o like, é muito importante para ver o apoio de todos, ainda no último vídeo da transformação tivemos 4 de 100 mil isolações, pá, não tivemos muitos likes, mas eu vou pedir a todos que deixem o like neste vídeo, ok, malta? Por isso, eu agora estou a chegar aqui a casa dos meus amigos, se eu puder gravar o gravo, se não puder gravar no gravo, e nem que seja a próxima coisa a gravar o novo take, é quando começar a live, por isso, até já! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Maltinha, já estamos aqui em live, vamos agora para o terceiro jogo, vou agora lanchar aqui uma massazinha, com uma barra proteica, não tenho muita fome, mas tenho que comer, são 4 horas, também é um domingo, só vou comer agora uma barrazinha proteica, barra proteica, uma massazinha, e isso, e agora, vamos para o nosso jogo, siga! Maltinha, vou acabar por aqui o vídeo, espero que tenham gostado, se vocês gostaram, deixem o like, subscrevam a máximo, e é isso, malta, muito obrigado a todos, com vocês no Couto, e fui!